Na tarde de quarta-feira, um dia após a apreensão de 611 quilos de cocaína em Pimenta Bueno, policiais do 11º Batalhão de São Miguel do Guaporé e do 10º Batalhão de Rolim de Moura realizaram uma grande operação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas. De acordo com informações, a Polícia Rodoviária Federal entrou em contato com a Polícia Militar daquela localidade, onde repassou as informações sobre um possível esconderijo de entorpecentes. Mediante a denúncia, uma grande operação foi iniciada, onde lograram êxito em apreender 1.100 quilos de cloridrato de cocaína. Mais uma vez, nós recebemos a informação e fomos verificar em campo a veracidade dessas informações. É claro que com o apoio do 10º Batalhão, que encaminhou seus policiais juntamente com os meus ali do 11º Batalhão, que já desde o início da manhã foram para o terreno na área rural, difícil acesso, muito barro. E ao chegar no local da fazenda, também difícil o local de entrada e a droga estava enterrada, então foi uma dificuldade imensa para encontrar, localizar a droga ou entorpecente. Mas com o trabalho efetivo, eles encontraram e também dificuldade danada para tirar de lá do local. Houve a iniciação por meio de um veículo apreendido ontem, lá no município de Pimenta Bueno, que culminou com a apreensão de toda essa carga de entorpecente. Mas só foi possível graças ao empenho, graças à dedicação da polícia militar. A droga estava a cerca de 60 quilômetros do município de São Miguel do Guaporé, em uma região de mata, escondidas dentro de uma caixa d'água. Somente no período de 24 horas, foram cerca de 1.709 quilos de cocaína apreendidas no estado de Rondônia. Naquela região ali é difícil você entrar num lugar sem que seja observado primeiro. E provavelmente tinha sim pessoas lá, até mesmo porque tinham veículos lá. Mas com a chegada da polícia, eles evadiram-se do local e abandonaram os veículos lá. Que foram, que na realidade são dois veículos que nós vamos conduzir, um caminhão. Um caminhão que já estava adulterado, já tinha até o lugar para colocar em transporte da droga. E uma motocleta que era usada com do olheiro, até mesmo de observatório. Após todos os trâmites realizados, a droga e os pertences foram levados para a Polícia Federal de Jiparaná. De acordo com informações, cada quilo da droga está avaliado em cerca de R$ 180 mil. Somadas às duas apreensões, ocorridas em 24 horas, o prejuízo ao crime organizado é de R$ 307 milhões e R$ 620 mil.